Aham, ó O som que toca no seu paredão tem nome Já sabe, né? Na base que a voz é o bebê que tá mandando E ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá a vcetada Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá a vcetada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putas E ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá a vcetada Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá a vcetada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada que essas putas Eu gosto disso, conto pra engaixar também Vem com a buceta, veneném Joga a xeré pra veneném Vem com a buceta, veneném Eu gosto disso, conto pra engaixar também Vem com a buceta, veneném Joga a xeré pra veneném Vem com a buceta, veneném Já sabe quem é, né? É o rei do Zé Pertório Alô Thomas, estronda, sonha acessório Estamos juntos, misturado Tiago em Cd, GF e Cd, estamos juntos Bora, paradinha Mike Motto, rapaz E ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá a vcetada Ela me faz de cavalão Monta por cima e me dá a vcetada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada que essas putas Eu gosto disso, conto pra engaixar também Vem com a buceta, veneném Eu gosto disso, conto pra engaixar também Vem com a buceta, veneném Joga a xeré pra veneném Vem com a buceta, veneném Vem com a buceta, veneném Equipe, os desobedientes Vai, Juninho, adesivagem Géo, tamo junto Alô, Mike Motto E Teuzinho do Bolo Tá ligado? Robertinho Bença Ei, Donado Já sabe quem é, né? Isso é Roberto, sensação papai O rei José Pertório Vai, joga a xeré pra por cima Faz meu pau de trampolim Vai, joga a xeré pra por cima Faz meu pau de trampolim Quando o Roberto manda Tu senta bem devagarinho Quando o Patrão manda Tu senta bem devagarinho Então vai, joga a xeré pra por cima Faz meu pau de trampolim Vai, joga a xeré pra por cima Faz meu pau de trampolim Mike Motos vai mandar, tu sentar bem devagarinho Tiago em CD mandou, tu sentar bem devagarinho Vai, Jardim O som que toca no seu paredão tem nome Já sabe quem é, né? Isso é Roberto, sensação papai Alô paredinha, Maqui Montes, a famosa ponte o cara na boneca Tamo junto e misturado, deitar o barbershop E vai jogar xereca por cima, faz meu pau de trampolim Vai jogar xereca por cima, faz meu pau de trampolim Quando o Roberto manda, tu senta bem devagarinho Quando o... E vai jogar xereca por cima, faz meu pau de trampolim Vai jogar xereca por cima, faz meu pau de trampolim Quando o Roberto manda, tu senta bem devagar Estúdio R gravando tudo, a qualidade do sucesso Ela falou que queria fuder E que cantou a noite toda Ela falou que queria fuder E que cantou a noite toda Joga xerequinha moça Vai na rola Joga xerequinha moça Vai na rola Senta com moça Joga xerequinha moça Vai na rola Ela falou que queria fuder E que cantou a noite toda Vai jogar xerequinha moça Vai na rola Senta com moça Vai jogar xerequinha moça Equipe, os desobedientes Vai Juninho a desivagem Tchau, tamo junto Alô Mike Montes E teuzinho do bolo Toma nos peitos, menino Ei, Donado Já sabe quem é, né? Isso é Roberto, sensação papai O rei de o repertório Vai, joga xereca por cima Faz meu pau de trampolim Vai, joga xereca por cima Faz meu pau de trampolim Quando o Roberto manda Tu senta bem devagarinho Quando o Patrão manda Tu senta bem devagarinho Tom, vai Joga xereca por cima Faz meu pau de trampolim Vai, joga xereca por cima Faz meu pau de trampolim Mike Montes vai mandar Tu senta bem devagarinho Tiago em CD Mandou Tu senta bem devagarinho Ela falou que queria poder E que cantando de toda Ela falou que queria poder E que cantando de toda Vai, joga xerequinha moça Vai na rola Tenta com força Vai, joga xerequinha moça Vai na rola Tenta com força Joga xerequinha moça Vai na rola Tenta com força Ela falou que queria poder E que cantando de toda Vai, joga xerequinha moça Joga xerequinha moça Vai na rola Tenta com força O som que toca no seu paredão tem nome Já sabe quem é, né? Isso é Roberto, sensação papai Alô, paredinha, Mike Montes A famosa ponte o cara na boneca Tamo junto e misturado Deitar o barbershop E vai jogar xereca por cima Faz meu pau de trampolim Vai jogar xereca por cima Faz meu pau de trampolim Quando o Roberto manda Tu senta bem devagarinho Quando o... E vai jogar xereca por cima Faz meu pau de trampolim Vai jogar xereca por cima Faz meu pau de trampolim Quando o Roberto manda Tu senta bem devagar Estúdio R gravando tudo A maioridade do sucesso Ela falou que queria fuder E que cantou de toda Ela falou que queria fuder E que cantou de toda Joga xerequinha moça Ponte na rola Pessando força Joga xerequinha moça Ponte na rola Pessando força Joga xerequinha moça Ponte na rola Pessando força Ela falou que queria fuder E que cantou de toda Vai jogar xereca Joga xereca Joga xerequinha moça Ponte na rola Pessando força Vai jogar xerequinha moça Equipe os desobedientes Vai junhinho adesivagem Tchau Tamo junto Alô Mike Motos E teuzinho do bolo Toma nos peitos Menino Daquele jeito Pai Tem enrolação aqui não Aqui é tudo ao vivo Ligou o som A gente tá gravando Barqueiro jeitão pai Isso é Roberto Sensação Você liga aí Hoje tem plantão Tu tá ligado E as novinhas Vão encostar Pra curtir o baile Pesado E os paredão Estralar Hoje tem plantão Tu tá ligado E as novinhas Vão encostar Oi pra curtir o baile Pesado E o paredão Estralar MC Sapinha vai Que essa novinha Só pega Tá jogando a perereca Aham Vão joga a xereca Ui Vão joga a xereca Que eu vou tá Na contenção Na dezessete Tu brota Que hoje sexto É dia de bailão Vão joga a xereca Vão joga a xereca Que eu vou tá Na contenção Na dezessete Tu brota Que hoje sexto É dia de bailão Aqui um ator Juninho Que é o som Equipadora Tem que respeitar O tripernura Os meninos Desobedientes Aqui a música Sai na hora Pai Igual caldo de cana Vão Bora ter aqui CD Papai Empurra aí Lá ele Chama Hoje tem plantão Tu tá ligado E as novinha Vão encostar Pra curtir o baile pesado E o paredão Estralar Hoje tem plantão Hoje tem baile no Pedregal E baile no Jere Chama Oi pra curtir o baile pesado E o paredão Estralar Chama na pessoal Que essa novinha Que essa novinha Essa peca Tá jogando a pereca Vão jogando a pereca Vão jogando a xereca Vão jogando a xereca Que eu vou tá na contenção Na dezessete tu brota Que hoje sexto É dia de bailão Vão jogando a xereca Vão jogando a xereca Que eu vou tá na contenção Na dezessete tu brota Que hoje sexto É dia de bailão É baile no Araxá É baile no Jere É baile no Pedregal Não importa não Tem que tocar Roberto Sensação Aquele jeitão papai O som que toca no seu paredão Tá ligado? É o rei dos repertórios Ei Repertório novo Pra tocar no paredão Tá ligado? Isso é Roberto Sensação Papai Bota a cara Filha da puta Já até molhei meu paladar Pra falar dessa menina Que não pode escutar um beat Que cateca da palinha Ela quer tropical e gin Uma pitada de palinha Vai tomar um pau cachorra É o rico da carroça Tu tu vai tomar pau cachorra É o magrinho da carroça Querem picar Então nós vamos picar de treta Tem que ser agora Bota a cara Filha da puta Bota a cara Vai de boca na pirão Tu quer fim? Então implica Vem de cara Tua pulou Bota a cara Filha da puta Cai de boca na pirão Ela era minha amiga Eu colorio essa amizade Ela arruma a briga Intriga Ela xingar Sentir ciúme Vai Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e a carinha Ela tá pedindo Então vai Puta Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e carinha Ela tá pedindo Então vai Já até molhei meu paladar Pra falar dessa menina Que não pode escutar um beat Que cateca da palinha Ela quer tropical e vim Uma pitada de palinha Vai tomar um pau cachorra É o rico da carroça Tu tu vai tomar pau cachorra É o madrinho da carroça Quer indicar então nós vamos Me picar de treta Tem que ser agora Bota a cara Filha da puta Bota a cara na pirão Bota a cara Filha da puta Bota a cara Bota a cara Filha da puta Bota a cara O príncipe Cê vê sempre Bem-vindo e pica Tem que ser agora Ela quer fuma Da plotinha Mas vai transar De marola Bota a cara Filha da puta Bota a cara Na pirão Bota a cara Filha da puta Bota a cara Na pirão Bota a cara Filha da puta Bota a cara Na pirão Tu quer vim Tão e pica Vem de cara Tua bolão Bota a cara Filha da puta Cai de boca Na pirão Ela, ela é minha amiga Eu colorio essa amizade Ela arruma a briga Intriga, xinga Sente ciúme Eu sei que ela gosta Do meu sexo selvagem Tapa na cara E a carinha Ela tá pedindo Então vai Puta Eu sei que ela gosta Do meu sexo Seu bait Tapa na cara É carinha Ela tá pedindo Então vai Tapa na cara 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 Tapa na cara